E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto dupla aqui na escola Queda Livre. Hoje é sabadão, dia de sol bonito aqui e a minha vítima da hora é o camarada Rafael. E aí Rafael, tudo tranquilo? Tudo aí galera, tudo tranquilo, nervosão, mas vontade pra pular, pra saltar. De quem foi essa ideia louca de se jogar do avião, brother? É minha mesmo, com o apoio da dona Teresa Cristina ali. Mostra pra gente então, sua esposa? É que eu jogar, tá querendo me matar, por exemplo. Ahhhh! Vem cá, eu quero saber o seguinte, conta pra mim aqui um segredo. Você fez algum seguro no nome dele? Não. Não fez seguro? Não. Não fez. Olha só, ela não fez seguro, mesmo que ela tivesse seguro, não ia rolar nada, brother. Porque você vai voltar íntegro, beleza? Porque o Queda Livre é bom demais, tranquilo? Quem mais que veio testemunhar essa aventura aí? É, daqui com o pai, vem. Ah, filhona! Ah, filhona! E aí? Que filho, filha! Dá um oi, tio! Tudo bem? Dá um oi aqui pra câmera, você vai aparecer lá na televisão. Oh! Que legal! Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, rapaz, tranquilo? Mas por que когда existe uma espécie lá, você vai passar? Não, não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL